Hoje a gente tem um tema específico para você, que é o tema das dores no corpo. Como que a massagem nos pés, como que a reflexologia podal, como que o método SPO pode ajudar a você e as pessoas com quem você convive a melhorar as dores físicas e as dores emocionais. Também eu deixei essa tela aqui, um estudo que eu fiz, com uma das nossas alunas, que foi o caso da Ieda. E eu quero que vocês, ao longo da aula de hoje, já vão se acostumando, porque a gente vai falar muito sobre os cinco elementos da medicina tradicional chinesa, porque é com ele que eu consigo harmonizar as dores dos meus clientes, as dores físicas e, principalmente, a dor emocional. É porque é a dor emocional, a grande maioria das vezes, que bagunça tudo no nosso cliente. Como que a massagem nos pés pode ajudar? Vamos lá num princípio básico. Então, a massagem, como a massagem nos pés pode ajudar? Porque a massagem nos pés, ela desbloqueia os campos energéticos bloqueados, né? Eu vou trazer os dois assuntos e falando dos cinco elementos. Ai, professor, cadê aquele mapa que o senhor desenha, né? Tá aqui, simbolizado aqui também. Nossa, mas tá diferente. É, tá diferente. É o jeito SPO de estudar. Se você olhar que tem números aqui dentro, né? Esses números demonstram que nossa cliente hipotética aqui, ela está desequilibrada, né? Tá desequilibrada. Por quê? Nós identificamos que tem números diferentes aqui. 20 e 20, outro 20 aqui, um de 30 e um de 10. E aí que entra a reflexologia. Como a massagem nos pés pode ajudar? O objetivo é trazer o equilíbrio. E qual é o equilíbrio? Nós somos 100% de alguma coisa. Se é 100%, agora eu vou perguntar pra você. Tô perguntando pra você. Quanto vale cada elemento? E o que tudo isso tem a ver com a reflexologia podal? É que, com a reflexologia podal, com o método SPO, usando esse conhecimento, a gente consegue identificar qual elemento que o cliente tá desharmonizado, tá desequilibrado. Tenho meus momentos de equilíbrio? Eu tenho. Por quê? Porque eu estou buscando... Eu, Roberto, eu estou buscando o meu equilíbrio. De formas que eu não estou imune ao estresse. Quando, no seu momento de descontrole, por conta de uma desavença, de um algo estressante, você não vai deixar de viver o momento estressante. Você vai viver o momento estressante. Porque você precisa passar pela chateação, você precisa passar pela tristeza do metal, você precisa passar pelo pensamento da terra, você precisa passar pela insegurança da água, você precisa passar pela raiva da madeira, e você precisa passar pela euforia. Mas tudo em equilíbrio. Só que quando a coisa aflora, você vai lá e resolve. Você usa a sua raiva para resolver. Tem que usar alguma ação. Passou o momento, voltou no equilíbrio. Agora a pergunta que eu faço para você. O quanto você tem se esforçado para encontrar o seu equilíbrio? Grande abraço a você. Comente, compartilhe. Se inscreve aqui no YouTube e a gente se vê. Beijo a todos. Tchau! Tchau!